Fala, nação benfiquista. Antes de conferirmos as últimas novidades sobre o possível novo treinador do Benfica, Mark Van Bommel, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha dessa possível contratação e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Benfica. Ative o sino das notificações e selecione a opção Todas para não perder nenhum detalhe sobre o nosso clube. Vamos juntos nessa! Mark Van Bommel é o nome mais recente que surgiu como uma possível escolha para o cargo de treinador principal do Benfica, nesta temporada, após a demissão de Roger Schmidt. Segundo o jornal neerlandês de Telegraf, a direção do clube português, liderada por Rui Costa, está considerando o técnico de 47 anos como uma opção viável, e as negociações podem avançar nos próximos dias. O ex-jogador internacional dos Países Baixos está sem clube desde junho deste ano, quando foi dispensado pelo Royal Antwerp, clube belga onde trabalhou desde 2022. Van Bommel tinha contrato com o Antwerp até junho de 2025, mas sua saída antecipada deixou disponível para novos desafios. Antes de sua passagem pelo Antwerp, ele também comandou o Wolfsburg, da Alemanha, e o PSV Andoven, dos Países Baixos. Curiosamente, no PSV, ele foi sucedido pelo próprio Roger Schmidt, em 2020. A possível contratação de Mark Van Bommel pelo Benfica pode ser vista como um esforço do clube para encontrar um treinador, que combine experiência internacional com uma visão moderna do jogo. Van Bommel é conhecido por sua abordagem tática disciplinada e sua habilidade em desenvolver jovens talentos, características que podem ser valiosas para o Benfica à medida que busca competir tanto em nível nacional quanto europeu. Além disso, sua experiência como jogador de elite e como treinador em ligas competitivas pode trazer uma nova dinâmica para a equipe. O Benfica está em uma fase de transição após a saída de Schmidt, e a escolha do próximo treinador será crucial para definir o rumo do clube nos próximos anos. A decisão de considerar Van Bommel sugere que a diretoria está procurando um perfil que traga estabilidade e conhecimento tático, enquanto também possui a capacidade de inspirar e motivar o elenco. Com a possibilidade de negociações iminentes, os próximos dias serão decisivos para o futuro do clube.